Este Mundo Este Mundo E bebê, até subir no taxi Hoje é Este mundo, nada medo Nada medo Nada medo Este tempo, nada medo Nada medo Nada medo Nada medo Hoje é o coração do homem Que está cheio de malidade Já não, já não o perdão Tem invejado o outro Por aquilo que ele tem O rosto bonito Mas coração escuro Fofoca, destruí, dor e dor Por julgarem Macumba está sem vendido Vai destruir a vida dos outros Que tira a vida dos seus irmãos Vem as coisas que eu sou girada Professor que é da luna Fela de você, não reprova Matão que é de emprego a dar Patrônia que é motorista Os casais Jurado é a morte Mas por falta dos filhos Ou emprego Aí essa quebra Mamãe, tá da medo Mamãe, tá da medo Chegou com nada medo Mamãe, tá da 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 medo Distingue quem é de Deus Quem não é Casado dos guimandeiros Hoje já é igreja Usando o nome de Jesus Mas suas obras Mas não é de Deus Vamos pão, 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 colamos o juco no benço As obras satânicas Estão aconfetando a nossa sociedade Vamos chutar Satanás com a ordem Satanás, sai do meu pai Sai, sai da minha vida Sai, sai, sai Satanás Macumba, egolatria, pediçaria, sai, 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 satanás Oh Jesus vira, 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 vira Jesus vira, oh Jesus vira, o momento é este lado Que se convite, oh meu irmão Oh Jesus vira, 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 vira Jesus vira, tenhamos cuidado, o tempo está mal Que levou o pecado até onde vem Oh Jesus vira, 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 vira Jesus vira, perdoa o suprosso para que você também seja perdoado Deixa hipocrisia, deixa fofoquice e odio Por que é receber o marido da outra? Por que é receber o emprego do outro? Porque há traição. Quando pratica o mar, ninguém te vê, mas Deus vê tudo. Em tudo o que a irmã no entretada diz, se for encontrado em ti, deixe-me. Crê em Jesus, serás salvo do que a sua família. Crê em Jesus.